Não parece você ter plantado ainda, cara. Eu ia ver o bom vindo, fiato. Nossa, é parte aí, hein? Nice smoke! Filé que eu errei smoke agora. Se tiver alguém aí na janela, você fala. Pode vir, pode vir. Eu te dou o pezinho pra você pegar ele aqui. Tem ele, tem. Ligação, ligação. Vem pra janela, cuidado. Pera, pera, pera. Ligação, ligação. Marca aí, ligação. Eu vou entrar atirando aqui. Tenho na mão. De janela. Tem pra CT, ligação. Tem CT. Tem CT. Tem CT. Vai, vai, vai. Diogo é minha. Vai, 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 vai. O da B já escorreu. Sai pra entrar, B. Vai, vai, vai. Vai, vai, vem, vem. Vai, vai, vai. Tchau. Eu vi você Ele também te viu Ai fica Olha o que Eu vou ali na merda Eu vou ali na merda Olha o Rafa Não vai ficar errado Eu só morro quando o feixe está comigo Bora, 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 bora Banda pra mim, banda pra mim Menos 70 no janelão Bota logo, bota A Bete é meu Mercado é meu Uh, quer outra? O cara estava mercado e eu não sabia Já era no mercado Vou deixar que eu valho ele Vou deixar que eu valho ele Sombra, sombra O cara está procurando a bomba Não, o cara estava procurando a bomba Pega a Kai Pega a WP Não, bó Vai jogar de alto Você queria jogar, claro Vai jogar Não, não, não Não sei jogar muito bem de WP não Eu sei, mãe Eu sei, mas eu estou 3 dias sem jogar com uma bosta Flashback Tem na vaga Bete até a sequela O que é isso? Só pegando C4 agora. Caraca! Morre duas vezes. Não deixem a palma comigo, meu ping tá sumindo muito. Meu ping não é festa, ele já tá tendo um pouquinho. Meu ping tá sumindo a 200, 500. E é do nada, meu. Olha só o que aconteceu aí. Nunca caiu com a 15 no FPS. O rato caiu. Peguei bem. Baila a banda dele. A espada é que bangar. Depois que bangou, não adianta mesmo. Estou pegando uma granada. Rada, rada, rada. Burn! Boa! A bomba foi plantada. Não... Não... Rar... 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 Ah, nem é pá, mano. Rar... Amisei. Rar... 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 Que me tirou Tem um cabecinho Tem L e janelão Se fazer 5k é igual E ganha um bumbum de alguém aí Ele tem Que L doido Parar de confiar em vocês O L já tinha passado já Isaac Foi ele que me matou Então ele já tinha passado já Morri 4 vezes Por favor Caramba leve a bomba Tô lavando muito Dá para o azul Trope em algum lugar Fácil Dropa Azul vou tirar a pedra Espera aí O janelão tem Vem por aqui 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 O meio vai ter Aba meu pilão O meio vai ter O meio vai ter Eu também Eu também Ct aí Vou ligar Ct aí Vou ligar Bora lá L Ct aí tem um aí Pra... Tô ligado Tinha que pegar na faca Tinha que pegar na faca Tinha que pegar na faca Tinha que brigar de alba então vamo brigar Nossa que hombre Ai a droga Doze segundos 10 anos de CS só, só isso, cara parece eu jogando na moral você tá ligado que essa vai cumprir pro grupo, né Isaac? com certeza vai é igualzinho eu, viado, quando eu tô bom quase não e eu tô ruim, caralho eu sei que tá tentando lá dentro eu tropei atrás, pô tem up aí, você já viu, né? tem um capilar bom, vamos zoar qual é o pedido então apaguei nossa, todo mundo aí tudo na B, velho não, tem dois, não, tem outro não, tá tudo B tá tudo B, velho tudo mercado, viado vai aparecer aí, Isaac, vai aparecer aí? tem CT tem CT tem CT tem na caixa aí, viu, aí, da sua direita eu confiei eu confiei, tá? bora A, que nós não estamos indo lá nem pode ir, velho tem CT quase a cumprir eu vou na B, eu gosto de ir na B então, nós vamos fazer eles chorar eu estou lendo, smoke eu estou lendo, flashbang smoke não não morre não, velho ah, tá L, mano a C4 tá pra onde? tá pro C, tá pro C ihuuu vai guardar não tirou uma Alpen caraca, velho eu vou fazer de novo morre, morre, morre é sérgio o 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 que é que é que é? Aqui não Tô cego véi, tô cego, é CT Menos 70, L CT tem um e L tem outro Tô defusando, defusando, ah para véi, ah vocês tão foda, tão plantando pra onde? Tão plantando pro L, plantou pro L? Plantou não, plantou pro L não Plantou pro L não Plantou pro L não Eu plantei, eu juro, plantei pro L, ele tava pro L Aí, ele smokeu aonde então? Sei lá, só sei que eu tirei no peito dele e não pego Ele se escondeu atrás da caixa Não tem como, eu plantei pro L, certinho pro L Ele é caixa de fogo, ele que planta véi, cê sabe Quase de live aqui morre 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 que bala mentirosa velho morre morre seus puto morre mais eu vou botar e tem um L lá Olha só Botei para você ficar vendo Botei para você ficar vendo A L A L não, ta CT ai, o mercado ai Tanto que eu te dei E te confiei Ta ali oh Tira da madeira Não rapaz Ta no meio ai na linha Corri velho Corri do 4 lado Rapaz tem que ver a bala aqui De Feodeu bicho Puta que pariu Viu, eu vi aquela Eu vi aquela bala na smoke em É só mirar a cabecinha É só mirar a cabecinha É só mirar a cabecinha que é tudo lindo DC4 a base I'm throwing flashback Flashback I'm throwing flashback I'm throwing flashback I'm throwing flashback A B ta limpa mano, tem pra B mano Não, B tem não, tem um na B ai Tô olhando a cabecinha aqui Tem um na B Agora ta limpa Não tem mais Não tem mais A Bema também tem A Bema também tem Feu é o nome dele Meu garoto Tô bem mano Falta uma ainda Calma Relaxa Isso não, já ta vindo desde agora Tô bem Então, vamo fazer um rush meio logo Ou rush B Eu sei que vai ser B Eu sei que vai ser B Bora meio Bora meio Não, na CT Eles não vão esperar mesmo Vou pegar um agora no meio Ta morto Ta morto Ta miado Ta miado A gente se der Janelão, janelão, janelão fio Uh, errou Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi A janela A janela O molotov é lá A janela Tem molotov fio Joga o molotov no L A janela É na 50 10 Tem outra mal ator, velho. Morreu! Não, mentira, mentira, mentira. Tem que jogar um pouquinho mais alto. Puta merda. Vai, rush meio rápido, hein? Compra HE e taca no MEI. Ou nós vamos na B? Bora B, garantido. Bora MEI. É, MEI é mais sério. Eu sei que é pra rushar na B, mano. É, rushar na B é tenso. Nossa, fiquei desmorteado agora. Caio, caio. Vai pra B. Vai ser pra B. Vai ser pra B. Vai ser pra B. Vai ser pra B. Não vai errar nada. Caiu já. Tá? Bora, bora, bora. Ih, plantou na A, velho. Ih, morri. Fazer pra trás. Aqui, detrás. Tá. Eee. Oh, estou tão viajando que eu pensei que a gente tinha ganhado o partido Vou forçar aqui Tô cego Claro que você senta Pô, cadê meu amigo da B? Como é que eu tenho? Eu não tenho amigo não na B Pô, cadê meu amigo? Ah, a gente foi ver depois, se você clicar ter saído Eu sei, eu pensei que estava bem smoke Eu mole Agora era ele Mas tá bom Agora eu vou ficar na B Agora eu vou ficar na B Agora eu vou matar também Quem estiver na B comigo pode avançar Já pode subir Pode subir e avançar Olha a smoke, a gente vai cair lá Achou ela? Sim Eu tenho certeza não É aqui não, é a Caiu o rato Oh, o rato menos 88 Tá por o jeito Esquece ele É o número 98 Implementar Tem um pulo véi, pulo do gato Dá uma arminha véi Pra quem está em todo mundo, viado Dá uma arminha mange Valeu latest Pega essa smoke de novo, hein? Fazer lá, gostou dela, né? Sim, eu sei fazer ela, mas... Ficou sem o bagulho. Fazer o quê, Dan? Não precisa de bagulho, não. Não precisa de nada, não. O que eu vi do CCR? O que eu vi do CCR? Só joga. Vou pegar o meio também. Vai sair da carroça. Vai eu. Subindo o jungle. Subindo o jungle, janelão, janelão. Subiu não, doido. Tá errado. Valeu. Caverna. Enquanto isso, eu vou ouvir aqui na... Laying down smoke. Oh, susto amarelo. Não vai guardar a 12. Oi, Isaac. Não é isso não, velho. O quê? Cadê seu colete? Tá aqui, ó. Daqui, ó. Vai segurar o meio sem colete. Agora não faça smoke mais, não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fogando. Tem cavernas, caverna. Não. Tá no base TR. Tem base TR. Cuidado aí roxo. Eles voltaram, eu banguei, aí eles voltaram pro caverna de novo. É, e não é pro nada não, mas o Phil tá entrando miradão, tá? Ué, se a gente dá uma call, ele segue, velho. Sei que mira pra baixo demais. Agora vou fazer smoke hoje. Incendiary out. Smoke. Laying down smoke. Throwing fire. Throwing flashbang. Entrou, liga. Tempor que o cara tá tirando de mim, por que ela viu que eu tô correndo? Demorou muito pra avisar. Já largaram o meio, já largaram o meio. Nada mesmo, quer que eu monta meio. Tá não, é arma. Vai pela base TR, hein. Base TR, o Phil poxa. Larga o meio não. Tá no meio. Tá na liga. Tá lá na liga. Lá no cantinho. Tá lá na liga. Tá lá na liga. Lá no cantinho. Tá lá na liga. Tem um aqui embaixo de mim na liga. Incendiary out. Up. Falei que tinha na liga, Isaac caiu e entrou na liga. Pfff. Dropa, dropa, drop, drop, drop. Que droga. Ô Rocha, eu vou pegar do L ali, mas eu vou fazer smoke pra você. Ele explodou. Não tá ouvindo o B não. Tá, o que tu falou, ele vai vir agora. 1. 3. 5. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 8. 10. Fica na B que eu olha A Fica na B, mandei B Ah, o maluco foi esperto agora Tava o primeiro que eu olha Cara pira quando começa a matar Cidadão Tem aí, Rojo, tem aí Tem aí, Rojo, tem aí Menos 28 Carroça Caralho, entrei mirada errado Tem no meio, um Tô olhando ar, tô olhando ar Barulho no palácio Quebrei roxo Ixi, já tá quebrado Ixi, já tive passando Sim, sim Eita Não, alguém Tô de acão Jogava pra cá Mais uma Não, vou deixar, vou deixar We are out of here Mestre, Mestre, Mestre de novo Smog Smogado, tô no meio Smog, eu vou pegar Smog Eu preciso montar o senhor Descosta pro meio, hein? Descosta pra ligação Eu tô indo com a meio Avançar pra base deles Descosta pro meio C4 aqui Camerando Nade que nada que nada que tá E1 Nada que nada que tá Mander Nenato Azul, tô amarelo Onde, onde? Tem mercado Tô olhando a arca Eles montaram o meio, já tem pro mercado Cabecinha Joga muito Mais uma vez sendo carregado Tá ótimo Acho que é 3, não sei Bomba é nossa Ai que mentira esse cara Rato Pega o rato ai Tem mais 2 Tem mais 2 Tem mais 2 Não Caraca, Prata, você denunciou agora, hein? Você smoke sua, hein? Em vez daquela marotadinha, de boa, matava um, esperava o outro aparecer. Porque vem caverna, tá chitado, tá se livrando, arma, mira e tudo com você. Cai errado. Ai, travei, carai. Mano, cara. Tira na base. Ah, barra não, tomou dois. Deve ter na bem, deve ter na bem. Menos 30 na base. Rato. Bomba e rato. Rato, Phil. Os dois juntaram, não dá um peito de vida. Eu tô com dois. O outro tá com 17. Joga, que vida. Não sei. Desculpa por ser carregado mais uma vez. Danada. Tô três dias sem jogar.